Fique agora com o programa Papo Sol com José Carlos Toninho. Amigas e amigos da TV Sol, de Indaiatuba e toda a região, nós estamos no canal 48.1HF e também nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no endereço TVSol48. Estamos também no Comando Notícia. E estamos também na NET, no canal 8 da NET, todos os dias da semana. A NET tem mais de 37 mil assinantes em Indaiatuba. E hoje, a bancada do Papo Sol recebe, desde já agradece, a presença do advogado Rogério Pontara. Daqui a pouco nós vamos saber o que esse Ituano está fazendo aqui por Indaiatuba já há um bom tempo. Tudo bem, doutor Rogério? Tudo bem. Seja bem-vindo. Um prazer estar aqui, falar um pouco da vida, falar um pouco do futebol, futebol que é essa paixão nossa aqui em Indaiatuba, que a gente tem trabalhado bastante em prol dele. O Rogério está falando de futebol porque ele é também o presidente da LIDE. É a Liga Indaiatubana Desportiva Indaiatubana. Liga Desportiva Indaiatubana. Antigamente, a Liga era a LIFE, Liga Indaiatubana de futebol. Depois, a razão social da Liga virou LIDE, porque cuidava de outros esportes, futebol de salão, etc. E depois nós vamos falar como evoluiu isso, como está hoje, até para todo mundo saber a quantas anda a nossa LIDE, o que ela anda fazendo e tudo mais. Mas vamos começar do começo. O Rogério, você é nascido em Itu, é natural de Itu? Na verdade, eu morei muito tempo em Itu, mas eu sou nascido no Rio Grande do Sul. Nasci em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Mas vim de lá guri, vim de lá bastante gurizinho. Então, acabei morando muito tempo em Itu mesmo. Nós entrevistamos um outro que veio aqui de Pelotas também. É, então, uma cidade grande, bem do sul, do Rio Grande do Sul. Do sul do Rio Grande do Sul. É, bem lá na pontinha, na divisa do Uruguai. Para você ter uma ideia, eu quando era prefeito, fiz uma viagem oficial à China, a convida do governo chinês, e quem me acompanhou foi o prefeito de Pelotas e esposa. Olha que bacana. É, prefeito de Pelotas e esposa da época. Sim, sim. Nós fomos conhecer a abertura da China para o mundo. A China estava criando as zonas especiais de exportação para se inserir no capitalismo mundial. Isso já tem seus 35 anos que nós tivemos lá a convite do governo chinês. Fomos visitar, para você ter uma ideia, até o Mao Tse Tung, que já estava sepultado, mas estava num caixão de vidro. Ele estava em sepulto. E fomos visitar o grande líder do Partido Comunista Chinês e desse gigante que se tornou a China, que foi o grande líder, foi o Mao Tse Tung. Só para contar um pouco de história, viu? Claro, claro. Todo velhota que nem eu gosta de contar um pouco de história, né? Sim, sim. É importante. Mas, Rogério, você veio lá de Pelotas? E por que a família veio para cá? Só para curiosidade. Na verdade, na época, meu pai trabalhava numa empresa que acabou sendo transferida para lá, né? E nesse meio tempo eu acabei... Nesse meio tempo eu e meu irmão mais novo acabam nascendo lá. E logo depois a empresa já chamou ele de volta para cá. Ah, então ele era daqui. Foi para lá e tal. Isso, exatamente. Ah, era de Itu já, de Itu mesmo? Sim, sim, é. É? É. E daí acabou, nesse intervalo de tempo, nascendo, mas de muito pouco lá. Começo mais de passear mesmo. De passear mesmo, né? E a cidade é uma cidade importante. E então você pode dizer que praticamente você é Ituano. Sim, sim. E aí você fez o curso médio, as primeiras letras em Itu, e acabou indo para a nossa Faditu, é isso? Faditu, famosa. Mas a faculdade de Direito de Itu, por que você inventou de fazer Direito? É, na verdade, foi na época, né? Era um curso bastante badalado, né? E a faculdade de Direito de Itu, a Faditu, naquela época tinha uma tradição muito bom, grande de ser um excelente curso de Direito, um dos melhores da região, né? E acabou... E até o Michel Temer, como professor de Direito Constitucional. Exatamente, sim. Você chegou a ser aluno do Michel? Não, não. Ele já tinha saído. Ele teve na faculdade em algumas vezes, né? Para fazer aulas magnas, para participar de palestras, né? Já encontrei ele várias vezes lá nos corredores da faculdade na época, né? Mas na época ele já não ministrava a aula mais lá, não. Mas a Faditu é uma referência em termos de ciências jurídicas aqui da nossa região, uma faculdade respeitada, né? Exatamente, sim. É uma faculdade respeitada. E você fez o curso completo lá em Itu. Sim, sim, me formei lá. E depois, eu sei que você é presidente da LIDA, daqui a pouco nós vamos chegar lá, e você acabou vindo para Indaiatuba por quê? É, na verdade, no tempo da faculdade tinha aquele sempre sonho de montar a banca com colegas, né? Sim. E tinha colegas de Itu e tinha um colega que era daqui de Indaiatuba, né? Então, para não ficar ruim com os dois, né? Eu combinei de montar um escritório em Itu e outro escritório em Indaiatuba. E na época a gente acabou se dividindo entre as duas cidades, né? Só que era a época que a Indaiatuba estava em grande expansão, né? Crescendo muito a cidade. E acabou que Itu... Que ano foi isso, mais ou menos? O ano de 2000. 2000? 2000. Aí acabou que... São 20 e poucos anos. Sim, sim. E acabou que em Indaiatuba realmente o movimento de escritório acabou sendo maior, e a gente acabou fechando Itu e vindo para cá. Ah, então você hoje... E aos poucos fui vindo até... E a sua banca de advogados, como é que chama? É, na verdade, eu tenho um escritório próprio, né? Que fica ali na Morada do Sol. É... E hoje em dia eu estou sozinho, né? Porque o meu sócio acabou indo para outro ramo de atividade, e eu permaneci sozinho no escritório. Ah, você está sozinho? Estou sozinho hoje. E você tem algum companheiro lá? É, na verdade, durante esse tempo, a minha filha também se formou. Também se formou em Direito. Formou em Direito também, já prestou o exame da ordem, já é advogado e trabalha comigo também. Então acabou se tornando uma empresa mais familiar. Então, uma empresa familiar. Exatamente, é. E você é conhecido como o doutor Rogério Pontara, é isso? Isso. E fica onde o seu escritório? O escritório fica ali na... O pessoal conhece mais como número, né? Na 80, na famosa 80. Na famosa 80, a rua... É, a rua Antônio Angelino Rossi. Antônio Angelino Rossi. Foi eu que dei esse nome. Tá bom, olha que legal. Eu fiz um decreto durante esse nome. Antônio Angelino Rossi. A rua Antônio Angelino Rossi, a famosa 80. A famosa 80, é. Que nós construímos, na época, uma pontinha metálica, lá para atravessar de um lado para o outro. Tinha uma na rua 5, que é a José da Silva Maciel, que eu dei esse nome também, e outra na 80. Então ia por aqui o ônibus e voltava por lá. E aí nós conseguimos, a duras penas, asfaltar duas ruas, uma que vai e outra que vem, para o ônibus circular, pelo menos no Morado do Sol. Porque o Morado do Sol era já praticamente uma outra cidade e não tinha uma lâmpada, para você ter uma ideia. Olha só. Nós chegamos a inaugurar um dia só 7 mil lâmpadas lá no Morado do Sol. É em razão da ponte que ela se tornou conhecida, né? Uma rua conhecida. É, em função da ponte metálica. Na época, o governo de São Paulo, a Cozipa devia, Cozipa, Companhia Siderúrgica Paulista, lá de Cubatão, ela devia para o governo de São Paulo um posto, sei lá. E o governo fez um convênio com a Cozipa para ela fornecer umas pontes metálicas para distribuir para o interior, porque muitas cidades precisavam de pontes metálicas. Eu consegui algumas para a Indaiatuba, mas não foi para lá. E outras aqui na Avenida Ária do Barnabé também, a ponte metálica do tempo do governador Montoro. Olha só. Mas só para contar um pouco da história também, né? E você atua em que área do direito, doutor? Então, eu atuo mais na área do direito do trabalho, né? Direito do trabalho. Isso, sou advogado trabalhista e atuo mais com o reclamante, mais com o trabalhador mesmo. Com o trabalhador mesmo. Isso, acabou se especializando nessa área. Você acha que essas relações entre capital e trabalho, entre empregador e empregado, estão melhores? Está evoluindo? Está uma coisa mais... Porque era cheio de segredos, cheio de conflitos. Você acha que isso está melhorando, essa relação capital-trabalho? Então, o problema principal do Brasil, porque a gente fala assim, não, mas o direito do trabalhista no Brasil é diferente do resto do mundo. Ele é diferente. A gente passou por um período de escravidão e logo após a escravidão houve essa preocupação do governo federal da época, do presidente da época, de cuidar mais dos trabalhadores para não voltar a acontecer o que acontecia no período de escravidão. Isso acabou tornando os trabalhadores do Brasil cheios de direitos, né? Então, existem inúmeros direitos que o trabalhador do Brasil tem em razão dessa preocupação dos governos da época na relação com o trabalhador ser mais, vamos dizer assim, menos perder para o patrão numa negociação, né? Isso aí acabou caracterizando esse excesso de direitos que o trabalhador tem. Também não acertam, né, doutor? É, na verdade, para a época era importante. Sim. Ocorre que ao longo do tempo isso aí não se foi mudado. Então, acabou se congelando aqueles direitos daquela época lá, da época de Getúlio Vargas, e isso ficou até hoje, né? Você vê que a nossa CLT é daquela época, ela está um pouco remendada, né? Devemos ao presidente Getúlio Vargas a CLT? Exatamente, sim. O presidente Getúlio foi um líder, foi um pouco ditador também, mas foi um líder importante, né? Foi um líder importante, é. E criou uma série de, a Petrobras, enfim, uma série de empresas importantes no Brasil, inclusive as leis trabalhistas, que sustentaram o enfrentamento dos trabalhadores na defesa dos seus direitos, né? Então, só retomando a dificuldade que a gente tem nos dias de hoje, da relação entre o capitalismo e o trabalho, e o trabalhador, acaba em alguns casos engessando muitas empresas em criar mais emprego, em razão da grande quantidade de direitos trabalhistas que os trabalhadores têm. É necessário que se façam reformas, foi feita em 2017, mas muito mal feita ainda, né? É para que essa equação fique mais... Mais equilibrada, né? Isso, mais equilibrada e também que dê mais poder de negociação ao trabalhador. Acho que isso seria importante. Você acha que as ideias de Karl Marx, que o meu nome há 200 anos da publicação, das primeiras publicações de Karl Marx, ajudou a melhorar a relação entre capitalismo e trabalho? Eu acredito que sim e não, porque se a gente voltar ao período que estamos hoje, eu acredito que o principal, vamos dizer assim, o principal fato para que a relação seja uma relação por igual é a livre negociação, né? E a gente tem um pouco engessado essa livre negociação, a livre negociação entre o trabalhador e o empresário, né? Em relação a quase tudo, né? Quase a horário de trabalho, a salário. Então, a gente tem uma proteção excessiva do Estado e atrapalha a relação. Mas está havendo nos últimos anos uma boa desregulamentação, não está, doutor? Sim, sim. Algumas coisas têm sido feitas, mas ainda muito timidamente e ainda muito sem... É necessário uma reflexão, um estudo muito... Mais aprofundado. Mais aprofundado, né? Você vê que a reforma de 2017, que foi feita no governo Michel Temer, ela foi aprovada em alguns dias, sem discussão, sem nada. Isso aí... Isso também não é bom. Atrapalha um pouco. E agora, recentemente, o Supremo Tribunal Federal acabou tornando inconstitucional várias peças daquela reforma. Então, uma discussão profunda necessária. Às vezes o pessoal reclama do Supremo, mas o Supremo virou a mexer e precisa estar puxando a orelha, tanto do Legislativo quanto do Executivo. Porque o Legislativo, às vezes, não deixa, não cumpre o seu papel, não legisla. Exatamente. Então, o Supremo tem que suprir. O Supremo tem que suprir. Exato. Mas, olha, eu aproveitei a expertise do doutor Rogério Pontara e quem quiser pode procurar o doutor Rogério lá na rua Antônio Angelino Rossi, número 587, a famosa Rua 80 587. Porque nós vamos falar agora de futebol, daqui a pouquinho, depois do intervalo, de futebol e da presença do doutor Rogério como presidente da Liga Desportiva Indaiatubana. Até já, amigos da TVSOM. A Evidência, Perícia e Vistoria Automotiva tem uma equipe altamente capacitada e pronta para atender você com excelência e qualidade. Laudo Prime, Laudo Fotográfico de Motor, Laudo para Transportes Escolar, Vistoria Veicular, Laudo de Transferência, Perícia Cautelar Automotiva e muito mais. Traga o seu veículo para a Evidência, Perícia e Vistoria Automotiva, que fica na Avenida Francisco de Paula Leite, número 130, no centro, ao lado da Flanegue Embalagens. Evidência, Perícia e Vistoria Automotiva. Aqui você pode confiar. Há 25 anos, a Império trabalha para entregar valores de uma empresa com estrutura financeira sólida, capaz de cumprir com todos os seus compromissos firmados. Valores para assumir funções que às vezes vão além dos preços acordados, com muita qualidade e credibilidade em tudo o que faz. Valores com a preocupação do bem-estar da sua empresa e do local onde você vive com sua família. Esta é a Império, uma empresa que acredita nos valores. Olá, eu sou o Chicão e hoje vim falar da Nova Indaiá Frius. Somos uma empresa especializada em frios e laticínios que facilita a vida do comerciante de alimentos. Aqui na Nova Indaiá Frius, você encontra produtos de altíssima qualidade e pode escolher a quantidade das porções e espessura das fatias. E você pode padronizar seus pratos sem ter nenhum desperdício. Você não terá só o melhor fornecedor, mas sim um parceiro com excelência no atendimento, rapidez na entrega. Nova Indaiá Frius. Distribuindo qualidade. A Navarro Soluções tem mais de 28 opções de cursos profissionalizantes e cursos em company feitos sob medida para a sua empresa. E para quem já é formado, também temos cursos para a sua extensão universitária. Funcionários públicos de Indaiatuba ainda têm descontos de 10% nos cursos. Ligue agora ou envie uma mensagem para 19-9-8148-8610 e obtenha todas as informações para o seu crescimento pessoal e profissional. Navarro Soluções. Paixão por excelência em educação e formação. Açaí Container. O melhor açaí de Indaiatuba. Venha provar açaí 100% natural. Cremes sem gordura. Mais saudável, mais leve e mais gostoso. Estamos localizados na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, no número 3944. Telefone WhatsApp. 19-3312-2746. Faça o seu pedido para o delivery. Açaí Container. O melhor açaí de Indaiatuba. Na culinária gaúcha, o marketing é apenas um detalhe, respeitando um mix de culturas gaúcha e paulista. Tempero é tudo. Marmitex. Lanches, porções e muito mais. Confira agora mesmo e faça o seu pedido através de nossas redes sociais. WhatsApp. 19-9-9753-9162. Entregamos com comprometimento e qualidade conforme a tradição gaúcha a tu, cliente amigo. Culinária gaúcha. O tempero é tudo. Venha para a casa do soldador. 3C Soldas. Aqui você encontra tudo para solda, EPIs e abrasivos. Todas as melhores máquinas para solda em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Temos os melhores EPIs. Localizada às margens do Parque Ecológico na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, 6.299. Telefone 19-999-97-1011. Lavando bem. Avenida Presidente Kennedy, 496, atrás do Posto Gel e ao lado do Carrefour. Ligue para o gerente Walter no telefone. 9-9801-0087. Agende a lavagem do seu veículo. Experimente a qualidade de nosso serviço. 9-9801-0087. Lavando bem. Boa lavagem. Mercado baratíssimo. Sua economia começa aqui. Produtos com até 50% de desconto. Vem aproveitar os preços baixos, direiramente em nossa loja. Aceitamos os cartões de débito, crédito, fixo e dinheiro. Estamos localizados na Avenida Ario Barnabé, 376, no Jardim Morada do Sol, em Dayatuba. WhatsApp, 19-999-99-4550. Mercado baratíssimo. Sua economia começa aqui. Voltamos com o advogado Rogério Pontara, que é também presidente da Liga Desportiva em Dayatubana. Ô Rogério, você acabou se metendo no futebol. Você começou como corneta e agora virou presidente da Liga? Como é que é esse negócio? É, não, na verdade não. Eu fui chamado lá em 2002, né? Estava recentemente chegado em Dayatuba, né? E eu fui chamado na época pelo Finado Cocada para participar dos julgamentos da Liga. Dos julgamentos. Do pessoal que aprontava dentro de campo, né? O tribunal, não chama tribunal, como é que se chama a nível? A Justiça Desportiva. Na verdade, algumas ligas chamam de Comissão Disciplinar, né? Comissão Disciplinar. O nome técnico correto é Tribunal de Justiça Desportiva. Tribunal mesmo a nível municipal. Exatamente, mesmo no âmbito da Liga, né? Então eu fui chamado na época e... E você foi chamado porque o salário era muito bom, era isso? Não, na verdade não. Ela não ganhava nada, né? A Liga é sem fins lucrativos, né? Então era realmente só para ajudar, né? Eu estou brincando aqui porque eu sei que chamaram porque exatamente... Sim, no final pagava uma janta lá e estava ótimo. Pagava um jantarzinho, uma Coca-Cola, uma cerveja e tudo bem. Exatamente. E aí você conheceu o Cocada, o Cocada falou, vem aqui ajudar nós, é isso? Exatamente, é. E eu sempre gostei de esporte, né? Era interessado pela matéria. E aí, você é fininho até hoje, você foi bom de bola ou não? Por incrível que pareça, é uma pergunta que todo mundo me faz. É. Não, eu não jogava bola. Perna de pau. Perna de pau. É? Perna de pau. Mas gosta de ver, gosta de um bom espetáculo? Gosto, gosto do futebol, gosto de assistir, estou sempre vendo, assistindo, mas realmente não pratiquei futebol. Então vamos ver se você é bom de palpite, vai dar o Palmeiras ou vai dar o Flamengo? Olha, o cenário de hoje eu acredito no Palmeiras. É, pois é. Pelo cenário que está hoje, né? Um mês atrás todo mundo falava que era o Flamengo, agora todo mundo está falando que é o Palmeiras. Vamos aguardar. Quem está jogando melhor hoje é o Palmeiras. Está jogando bem. É. Mas aí você começou, o Cocado era o presidente na época. Na época o Cocado era o presidente, isso. Aí você ficou lá ajudando e tal, depois virou... Quando é que você chegou à direção da Liga? Isso, daí o que aconteceu? Teve, no ano de 2013, teve uma discussão lá entre uns grupos lá, político dentro da Liga mesmo, em quem seria o próximo presidente. Depois do Cocado ou já tinha passado mais um? Pós-Cocada. 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 Quem que veio de pós-Cocada? Depois do Cocado teve o Eliseu, que hoje é o presidente do Primavera. O Eliseu que é o presidente do Primavera. Ele esteve aqui com a gente também. É, então, o Eliseu que é o presidente do Primavera. O Eliseu Marques. É, o Eliseu Marques, exatamente. Perfeito. Aí ele não queria mais, ele ficou quatro anos e não queria mais e houve uma briga política para ver quem que ia sucedê-lo e nessa briga política acabaram elegendo um presidente, a eleição foi impugnada pela justiça, tiveram que fazer nova eleição e me chamaram para ser um dos candidatos. Aí no final, em vez de fazer uma eleição, a gente compôs e acabou formando uma diretoria única, o Eliseu foi reconduzido e eu fiquei como secretário-geral. Você ficou como secretário do Eliseu. Do Eliseu. O Eliseu acabou voltando. Acabou voltando. Aí depois você acabou chegando na sucessão do Eliseu. Exatamente. Logo após era uma coisa natural, né, porque a gente comecei a trabalhar no dia a dia junto com o Eliseu, via como a liga funcionava, dando sempre palpite, ajudando ele ali e foi meio que natural o meu caminho de 2017 assumir a presidência. Quer dizer, entre Bolsonaro e Lula, acabou dando a terceira via, que é o Rogério. Isso, exatamente. Na época foi isso. O que você acha que a terceira via tem chance? Eu acredito que não, a gente está muito polarizado. Está polarizado. Está difícil, né? Eu acredito que um dos dois vai ser o novo presidente. Mas não vamos distorcer o assunto. Mas fala da liga. A liga, tem quantos anos a liga? A liga de 1954, né? Foi fundada em 1954, inicialmente, como você disse. 800 anos de São Paulo. Até o prefeito Mário Candelo foi presidente da liga, que chamava LIFE, né? LIFE, na época começou. LIFE ainda é um bando de futebol. Exatamente. Ela começou como futebol, depois ela foi agregando outros esportes. Hoje em dia ela está como futebol. Está com futebol de novo. Isso. E por que não vira LIFE de novo, hein? Seria até bacana, né? Então, na verdade... Porque a CBF era a CBD também, você lembra? A Confederação Brasileira de Esportes. E não dava conta de tudo, porque o esporte no Brasil, assim como no mundo inteiro, é uma coisa grande, uma coisa importante, não é? E hoje a CBF só cuida de futebol, né? Exatamente. Já é muita coisa, né? É muita coisa, é bastante coisa. Assim como vocês. Quantos times tem amadores na cidade hoje, Doutor? Então, eu até trouxe uma colinha aqui, eu sabia que é uma pergunta que ia ser feita, né? Sim. A gente está passando por um período aí de vácuo, que a gente está há dois anos sem competições. Isso, certo. O cenário que a gente tem é de 2019. Sim. Em 2019, a gente chegou a participar dos campeonatos da Liga, 114 equipes. 114 equipes em Diatuba. Não é brincadeira. Sim. Quer dizer, tem um time em Diatuba para praticamente 2.500 ou 2.200 habitantes. Exatamente, é. É muita coisa, hein? É, bastante. E quantos campos de futebol em condições de disputar campeonato na turma? A gente utilizou em 2019 25 campos de futebol. 25 campos de futebol? 25 campos da cidade. Diatuba que tinha 2, 3 campos de futebol, hoje tem 25. É, esses 25 contando também de, os de Elias Falso, né? Como a Liga Regional. Isso. O estádio Augusto Marconi. Exatamente. Como a Liga Regional, então a gente acabou utilizando lá. São 3 campos. Elias Falso também disputa aqui? Disputa. Ainda tem o cruzeiro de Elias Falso ou não? Não, não tem. Não tem? Elias Falso tem o União Agrícola, né? Ah, União Agrícola. O União Agrícola não é de Cardial, não? União Agrícola, Cardial. O Cardial. Ah, tem o Cardial. É, houve ali uma cisão na época, né? Sim, houve uma cisão também. Isso, e acabou formando-se dois times, né? E o equipe principal de Elias Falso. Ah, equipe principal de Elias Falso. São as 3 que participam do... E nós temos, evidentemente, que não disputam cento e tantos times num campeonato só. Nós temos uma hierarquia nisso, né? Exatamente. Quantas divisões nós temos? A gente tem hoje a série especial, que são 12 equipes. 12 equipes. 12 equipes só? 12 equipes, é. Que acaba sendo um campeonato mais... A coisa é pegada, hein? É, um campeonato mais pegado com as principais equipes, né? Depois a gente tem a série A1 com 16, a série A2 com 20, aí depois a série A3 com 28, e o restante fica ali nos torneios varzianos. Torneios varzianos. É. Agora pergunto, por exemplo, na série principal, que tem 12, a segunda série, que é a série... A série A1. A1. Tem 16. Isso. Quanto sobe e quanto desce por ano? Sempre são 2 e 2. 2 e 2. 2 desce e 2 sobe. Ah, 2 sobe e 2 desce. Isso, é. É bem pegada a coisa, hein? Acaba sendo bastante pegada. É? Tanto a disputa de quem vai descer, como a disputa de quem vai ser o campeão. Então acaba sendo bastante pegado mesmo. Quem foi, você lembra do campeão do... O campeão de 2019 que foi o último foi a comunidade independente. O independente foi o último campeão. A comunidade independente. Que é presidida por quem, pelo... Hoje é o Sebastião que está, né? Que é o irmão do Januba, né? Irmão do Januba. Irmão do Januba, isso. Que é o que o pessoal chama de Tiago. E joga lá no Remusope? Joga... É, o independente acaba jogando ali no núcleo independente que eles criaram ali no Belo Horizonte, né? Ah, no Belo Horizonte. No Belo Horizonte, isso. No Belo Horizonte. Ah, que tem um bom campo ali. Tem um bom campo lá. Ali eles acabam sendo a sede deles e jogam lá. Que legal. Os principais finais a gente acaba fazendo lá no... E do ponto de vista social, do ponto de vista de integração, do ponto de vista de lazer, você acha que o futebol em Dayatuba contempla muito a comunidade nesse aspecto? Ah, com certeza. Com certeza. A gente vê uma grande movimentação durante os campeonatos, né? Não só do pessoal que vai jogar, mas também da família em si, né? A gente vê logo cedo chegando no campo de futebol, a gente chega... Os carros chegando com a família, o pessoal trazendo alimentação ali pra passar o dia, pra assistir um, dois, três jogos, né? Então acaba ali sendo um lazer não só do atleta, como da família no final de semana, né? Da família do atleta. E é um lazer quase que meio gratuito, né? Porque é muito pouco a ser pago, né? Vamos usar um lazer barato. Barato, exatamente. Barato. Os campos, na maioria das vezes, são cedidos, né? São cedidos, ou são da prefeitura, né? Ou são da prefeitura, ou são cedidos por... Empresas. É. E a gente acaba cobrando taxas módicas, né? Pra disputa do campeonato, realmente só pra sustentar os gastos do dia a dia da liga. Pagar árbitro, pagar despesas, né? Exatamente, é. Do dia a dia, né? Acaba não sendo um valor muito alto que eles têm que pagar pra poder disputar o jogo no final de semana. Vocês dão o frio conforme é cobertor. Exatamente. É. É porque a liga, ela é mantida pelos clubes, né? É os clubes é que manter. Então a gente precisa dos clubes manter a liga. A gente tem um prédio próprio hoje que... Onde é o prédio da liga hoje? O prédio, ele fica ali no Parque das Nações. No Parque das Nações. Isso. Tá certo. Fica ali. E eu pergunto, esse contingente de 114 clubes, o times, né? Gera e faz o encaminhamento de muitos clubes para o profissional? Para a escolinha do Primavera, por exemplo? Na verdade, a gente tem torneios, vamos dizer assim, juniores, né? Que ele começa logo no final do... No começo do ano. São torneios em que as equipes que estão na série especial são obrigadas a participar. Então são obrigadas a manter times de jogadores até 20 anos, né? E esse campeonato em si acaba sendo um campeonato que os olheiros da região inteira, ou até do Primavera, acabam assistindo esse campeonato para ver se colhem meninos ali para a disputa. E acaba acontecendo sim. Ô Rogério, é evidente que nós temos uma limitação de tempo, mas nós tivemos um período em que foi criada uma associação alternativa para cuidar do futebol indietuba, que é a Associação Indietubana de Futebol Amador, a AIFA. Como é que está a AIFA e a LIDE ultimamente? Só para fazer um breve histórico, a AIFA foi fundada de dissidentes. Os clubes dissidentes saíram da Liga, acho que ali no ano de 2007, 2008, fundaram a AIFA, né? E houve então numa época em Datuba que em campeonatos de futebol tinham dois campeonatos, o campeonato da AIFA e o campeonato da Liga. Isso permaneceu até 2017. Em 2017, a gente fez uma série de reuniões e resolvemos que o campeonato de futebol de campo seria feito só pela Liga, né? Então os clubes dissidentes voltaram para a Liga nesse acordo e acabou o campeonato de futebol hoje, ele é realizado só pela Liga mesmo. Só pela Liga? Só pela Liga. E a AIFA faz o quê? A AIFA faz o campeonato de futsal. Futsal, que também tem um contingente grande de clubes. Sim, existem vários clubes, né? E acaba movimentando muita gente. Gente importante trabalhando nisso, como o próprio Nando, o Grana e outros, né? Sim, sim, é. Acaba realmente movimentando. E o bacana é que o futsal acaba sendo no sábado e o campeonato de campo no domingo. Ah, é? Então o pessoal esportista que gosta de futebol tem evento para os dois dias. Você tem tudo a ver com isso, porque você não é nem muito radical de um lado, nem muito radical do outro. Você foi o grande protagonista desse entendimento? Acabou sendo, acabou sendo. É lógico que a gente precisou da ajuda de todo mundo, né? Mas desde o começo, quando eu cheguei na Liga, eu vi aquilo lá meio estranho. Falei, mas como que pode uma cidade ter dois campeonatos de ligas diferentes, né? Uma cidade que nem tu, que é grande em tudo, não tem duas ligas? Não tem, não. Então, foi uma preocupação que no fim acabou dando certo. É, que bacana, bacana. Eu fico contente de saber, porque eu sou do tempo que tinha só a LIFE, né? Depois, num certo tempo, apareceu a AIFA. E uns desentendimentos aqui ou ali, agora o Rogério traz essa boa notícia, que já não é tão nova, mas enfim, muita gente não sabia ainda que... Hoje nós temos um bom entendimento entre as duas entidades. Uma faz, cuida do futebol de salão e outra cuida do futebol normal, né? Inclusive, Turin, só para fazer um adendo, inclusive hoje a AIFA está dentro do prédio da Liga. Funciona, inclusive, no mesmo prédio. Foi uma coisa que desde a unificação eu comecei a batalhar. Falei, não, a gente tem um espaço enorme aqui. Não tem porque a AIFA ainda ficar ali. Ficar pagando aluguel, ficar na casa de alguém. E no finalzinho do primeiro semestre aqui, ela já veio para a Liga e está lá. E estamos trabalhando junto ali em prol do esporte de Indaiatuba. Perfeito. Muito bacana a sua participação, os seus esclarecimentos. E eu vou deixar o final do programa. O doutor Rogério Pontara, advogado e presidente da LIDI, para que dirija a Indaiatuba e fale das suas expectativas da cidade, do que queira falar, enfim, do esporte, do que você acredita tanto, que você gosta. Fique à vontade. Ah, sim. Eu gostaria apenas de falar a respeito daquilo que a gente vem batalhando no Indaiatuba, que é o esporte, né? É um trabalho que a Liga vem fazendo aí há muito tempo, desde 1954 e hoje estou presidente. A gente pretende unificar cada vez mais com os esportistas da cidade em prol do esporte, em prol que acaba sendo uma atividade meio que gratuita aos finais de semana dos jogadores e proporciona integração em todos os campos, no aspecto esportivo, familiar, profissional. E acaba movimentando muita gente na cidade, né? Eu fiz um cálculo aqui recentemente que o pessoal envolvido no futebol de Indaiatuba acaba sendo anualmente alguma coisa em torno de 10 mil pessoas. 10 mil pessoas, quer dizer... Que estão envolvidas na disputa dos campeonatos da Liga. 4, 5% da cidade está envolvida no futebol. Então é com alegria que a gente faz... Não é qualquer coisa. É com alegria que a gente faz esse trabalho e vamos continuar fazendo, sempre de forma menos onerosa para os esportistas da cidade e tentando melhorar ali a qualidade das competições, a divulgação disso, né? E a gente conta também com a TV Sol para fazer esse trabalho de divulgação dos nossos campeonatos. Perfeito. Esse foi o doutor Rogério Pontara, advogado bem informado, estudioso, aplicado e começou modestamente na nossa Liga trabalhando no Tribunal de Justiça Desportiva. Dando a sua contribuição, ganhava uma cerveja de vez em quando, não ganhava nada, mas prestou um bom serviço e fez um bom entendimento entre a AIFA e a LIDE no sentido de...